Shalom, eu sou a Silvana Amara, bem-vindo a esta jornada de crescimento espiritual, onde nós estamos trabalhando na restauração, na consolidação da sua identidade em Cristo Jesus. Este canal aqui, esta jornada é para nós estarmos trabalhando juntos o nosso amadurecimento enquanto varões e varoas perfeitos. Esta semana é a terceira semana, nós estamos dando início à semana 3 de 8 semanas, desta jornada de 40 dias, um desafio de meditação diário para ajudar a trazer à tona o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira natureza, quem você é de verdade. Então, nesta terceira semana, o que nós vamos estar trabalhando? A natureza da alma, é o nosso tema esta semana. Então, os cinco atributos que nós vamos estar vendo aqui nesta semana, estará trazendo a tua essência à tona, para te ajudar nesse descortinar da jornada de 40 dias. Vamos lá? Então, nós vamos ver qual que é a natureza da alma, a tua essência. A alma é tudo aquilo que diz respeito a você, nas várias dimensões do seu ser. Eu subi já numa playlist, procura aqui no meu canal, aí é uma escola de profetas, você vai lá na playlist e você vai ver as cinco estruturas, ou as cinco esferas da alma, as cinco esferas da personalidade. Ali, eu ensino com um pouco mais de profundidade, quais são as dimensões do seu ser. Nós não somos uma unidade separada, nós somos únicos, todas as nossas esferas da personalidade se complementam numa só. E, além de tudo, ainda nós temos uma outra pessoa morando aqui dentro, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, a nossa personalidade é um tapete de tapeçaria, ela é mesclada com várias outras áreas, é bom assistir a estes vídeos, tá? As cinco estruturas, as cinco esferas da personalidade humana. Vai na playlist. Coisas, o que é a natureza da nossa alma? A alma é tudo que diz respeito a você, as várias dimensões aí dos que formam a gente, as coisas como apetites. Apetites aqui, gente, é desejo, sexual, fome mesmo, glutonaria, apetite por dinheiro, tá falando aqui dos nossos desejos, das nossas ambições, dos nossos pensamentos e motivações. Então, tudo que incompassa, tudo que aglomera, que diz respeito a nossa personalidade, é a natureza da alma. Então, é pensamentos, emoções, crenças, comportamentos, o nosso temperamento, tudo isso aqui vai fazer parte de quem nós somos. E mais o Espírito Santo, nós não podemos deixar fora dessa equação o Deus que habita dentro de nós, que é um com a nossa personalidade espiritual. Então, a alma em si, eu estou usando aqui o termo alma, pode ser Espírito, ela é tudo o que você é, é tudo o que forma quem você é, é o que torna você, você. Qual que é, então, o maior desastre seu e meu? Quer que eu te fale? Pois eu vou te dizer qual que é o maior desastre. É quando a nossa alma, a nossa mente, gira em torno das emoções, dos sentimentos. A gente fica escravizado dos nossos sentimentos. Esse é o problema, o maior desastre que podia haver, é quando a gente gira em torno dos nossos próprios sentimentos. E é o que a maioria dos seres humanos no planeta fazem. Então, o que você vai observar? Você vai observar que a vida toda, sua vida inteira pode ser direcionada por um sentimento negativo. Você conhece pessoas que são direcionadas por um sentimento de vingança? Elas só querem vingança. Você conhece pessoas que a emoção negativa dela é ferrar a vida dos outros, é falar mal dos outros, a maledicência? Ou a emoção negativa pode ser a falta de perdão? O outro pode ser um sentimento de falta, de amor, aí se entrega ao sexo banalizado, porque ela quer ser amada, ou ele quer ser amado, quer ser reconhecido? Então, a vida inteira, a sua vida inteira, a minha foi, não vai ser diferente com você, vai ter um sentimento negativo, que vai ser o carro-chefe. Um, né? Um deles vai ser o carro-chefe, no meu era a agressividade, eu era muito agressiva. Então, há um sentimento aí em você que vai ser um carro-chefe, um sentimento negativo. Então, esse sentimento negativo determina o teu estado de humor predominante. E eu te garanto que ele vai se espalhar e contaminar todo o teu caminho. Então, esse estado de humor predominante em você vai ser uma desgrama, uma desgraça aí na sua vida, né? Então, há emoções malignas, há sentimentos negativos, eu sempre estou batendo nessa tecla, que as emoções negativas são, em boa parte, demônios, são espíritos malignos. Para não ficar feio, eu vou falar que são protetores de erro. Tem crente que parece que não gosta, né? De ouvir falar de demônio, que eu ouvi falar só de dinheiro. Mas são protetores de erro, que são diabinhos mesmo, sabe? Então, e há emoções divinas. Essas emoções divinas, eu já falei aqui também nos meus vídeos, que Deus é 100% um Deus emocional. Deus, quando se apresentou em Moisés, ele foi citando os seus nomes, eu farei, passarei diante de ti, eu sou um Deus bondoso, longânimo, compassivo. Tudo isso, misericordioso, tudo isso são emoções. Então, há emoções divinas, aquelas que foram dadas por Deus para que você possa desfrutar da vida e participar dela ativamente. E quais são essas emoções divinas? Essas emoções divinas são as emoções do Espírito Santo, são os frutos do Espírito Santo. Olha a lista de Gálatas 5.20, quais são as emoções, os frutos do Espírito Santo. São todas emoções, emoções divinas, que estão ali para que nós possamos desfrutar dessa vida e participar da construção da nossa vida e da vida dos outros de uma forma ativa e construtiva. Então, quando nós falamos dessas emoções, nós estamos falando ali de Gálatas e essas emoções divinas vão ajudar você a se livrar, a ficar longe de cativeiro, de homens, de ideias, cativeiros de todos os sentidos e cativeiro de vícios, de luxúrias, cativeiros sexuais. Essas emoções do Espírito Santo em você, que são chamadas de frutos do Espírito Santo, vão te ajudar a manter a sua vida nos trilhos. E você que já está aqui comigo nesse canal, aproveita e já deixa o seu gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe com o seu grupo de oração, com os seus amigos, porque esta jornada vai mudar a forma de você se ver. Deus abençoe, vamos continuar. Então, aproveita o seu dedinho aí, vai lá no pé desse vídeo e deixa o seu gostei. Então, qual que é a chave espiritual para você aqui? É o domínio próprio e é o domínio próprio que é justamente a capacidade de controlar as suas emoções negativas e não ser dominado por elas. lembrando mais uma vez que as emoções negativas são oriundas de complexos, de protetores de ego, que eu chamo de amigas, da personalidade. Então, nesta semana, você vai explorar a natureza da sua alma e as características de autenticidade que estão conectadas ao tema da alma. que é vir a ser, tornar-se quem você é, ser restaurado, descansar em Deus, imaginar, é usar da imaginação e sentir. Então, nesses cinco dias, nós vamos trabalhar esses elementos, tornar-se, restaurar, descansar, imaginar e sentir. Então, a alma não é algo que você tem. A gente fala tudo errado. Ah, eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Você não tem nada. Você é. A alma não é algo que você tem, mas sim quem você é. E a palavra-chave para nós, nesta semana, neste primeiro dia, é disciplina. A chave para restaurar a sua alma é viver o que você acredita em todas as dimensões de sua vida. E isso só é possível quando nós aplicamos a disciplina, que tem também uma das características como simplicidade. Então, a chave para a restauração da sua alma, do seu verdadeiro eu, é a disciplina. Então, aleluia, bem-vindo aqui ao dia 11 e a gente agora começa a falar sobre disciplina. Exercite-se diariamente em Deus. Gente, a pessoa vai lá e faz exercício na academia, desenvolve glúteos, desenvolve tríceps, uns desenvolvem o pâncipes, outros desenvolvem de tudo, mas quando se toca em assuntos espirituais, a pessoa, mirra, a pessoa não vai, a pessoa não faz. Por quê? Porque nós não fomos doutrinados a cultivar o nosso mundo interior. Então, você precisa exercitar-se diariamente em Deus, sem fraqueza espiritual, por favor, né? Nada de estar lá exercitando e ter um piripaque. Não, você e eu precisamos exercitar em Deus. Esses exercícios aí de ginástica, de academia, eles são úteis para o seu corpo. Mas se eu compite, meu carinho, minha filha, meu filho, se o seu compite cair morto aí, você está lascado. Porque o teu espírito, quem você é de verdade, aí, gastou o seu tempo aqui na Terra, que era precioso, e não fez nada, né? Então, uma vida disciplinada em Deus é muito mais útil do que, eu não estou dizendo para não fazer exercício. Eu mesma estou aqui com a pança e piscos que eu preciso dar jeito nele. Preciso de exercício. Mas não é a minha prioridade. Eu não vou pôr isso na frente da minha vida com Deus, né? Então, essa vida disciplinada vai fazer você caber, o que é isso? Fazendo você caber tanto hoje como para sempre. É você caber dentro do seu tempo. É você arrumar tempo, organizar uma janela no seu tempo para tudo, todos, inclusive você mesmo e Deus. Então, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo está falando, Timóteo, orientando aos irmãos quanto a esses assuntos. Será bom ministro Jesus, nutrido pelas palavras da fé e a boa teologia que tem seguido. Então, disciplina envolve desenvolver-se na palavra da fé. A chave para uma vida próspera e bem-sucedida é a disciplina. Gente, eu fiz esse curso de coaching, depois vou falar um pouco sobre isso mais pra frente. E por que que quem faz um acompanhamento com um coach, ele consegue as coisas? Porque a pessoa normalmente não conseguiu ter sucesso na vida até agora porque não tem disciplina. O que que um coach vai fazer? O que que um mentor vai fazer para você? Ele vai pôr você nos trilhos, ele vai cobrar de você uma disciplina que você não teve. É aqui que entra uma parte muito importante da nossa caminhada espiritual. é você ter um mentor, você ter uma pessoa que vai cobrar de você a capacidade, ela vai edificar em você capacidade e trazer você nos trilhos via disciplina. Nós temos um problema sério com a disciplina porque o nosso entendimento aqui de disciplina é bater, é corrigir, é dar guascada, guascada que eu falei, bater mesmo. mas a palavra disciplina tem a ver, eu ouvi isso do Espírito Santo porque eu estava murmurando em 2019 enquanto Deus estava me disciplinando, eu era muito indisciplinada, estou trabalhando na minha disciplina, e estou pagando, gente, eu faço curso para aprender a ser mais disciplinada. A gente tem que pôr a mão no bolso às vezes, porque que muitos crentes se ferram enquanto o povo aí fora está fazendo dinheiro, está tendo sucesso, porque nós não temos coragem de pôr a mão no bolso e investir na gente. A gente espiritualiza tudo, nem tudo, é 100% espiritual, nós temos que ir trabalhando outras coisas na nossa vida, gente. Não tem que esperar a revelação do Espírito Santo em área que Ele deixou para você fazer. Bom, voltando aqui, então, a disciplina, o que Deus me mostrou em 2019 enquanto eu estava murmurando, eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais. Aí o Senhor me deu uma visão, eu com uma espada na mão, lutando com Cristo, com Jesus. E eu derrubava a espada, Ele me fazia pegar, eu batia a espada e treinava, 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 até cansar e treinava. Aí o Senhor falou comigo, Silvana, disciplina não tem a ver com correção, com punição, tem a ver com treinamento, é uma palavra militar. E a palavra disciplina tem a ver com treinamento, guardo. Então, nós temos que lembrar que a disciplina é um treinamento da nossa alma, nossa alma tem que ser treinada a produzir, a fazer as coisas com ordem, com decência. Uma vida disciplinada em Deus produzirá o que? O fruto do Espírito Santo. Quais são esses frutos? Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole? Se nós deixarmos o nosso dia passar, Deus dará sem colocarmos prioridades no nosso dia, nós vamos queimar o tempo que foi dado para nós aqui na Terra, para nós fazermos a vontade de Deus. Para que existe a agenda? Se você não tem dinheiro para comprar uma agenda, compra um caderno. Tenha o seu dia organizado, coisas que você vai fazer do seu dia, escrito, se cobre. Se você pôs lá que você vai cozinhar o ovo para comer para a semana inteira, vai lá e cozinha o tal do ovo, não deixa para amanhã, não procrastine. A disciplina é você, é árdua, gente, eu estou fazendo esse coaching aí de disciplina, vou te falar, disciplina e produtividade, não é fácil, porque eu estava me deixando levar e eu tenho que voltar para o foco. Então, a vida disciplinada vai produzir tudo isso, porque quando você se disciplina, vai sobrar tempo para um monte de coisa que você diz que não tem tempo. Começa a pôr no papel para ver se não tem tempo ou se você está queimando aquilo que é mais precioso que é o tempo. Então, tudo isso aí é disciplina para te capacitar a se tornar e fazer o extraordinário. Por quê? Quando você está vivendo disciplinadamente, arrumando tempo, encaixando o seu tempo para tudo, vai sobrar tempo para você, para Deus, para sua família. E você vai ter tempo para fazer o seu sonho virar realidade. Vamos lá para o nosso plano de ação, então? Pergunta número 1. Como exercemos uma vida disciplinada em Deus? Escreve aí a resposta como que você pode exercer uma vida disciplinada em Deus? Lembrando que disciplina aqui é trabalho árduo, é você ter o tempo, você organizar o seu dia, você organizar as suas tarefas, é você... Sabe aquelas pessoas ladras de tempo? Então, corta essas pessoas da sua vida, corta o WhatsApp, corta o YouTube, organiza o seu dia para que dê tempo de fazer todas as coisas. às vezes você está dedicando tempo demais numa tarefa que não vai levar a lugar nenhum e não vai te dar crescimento nenhum, aí vem esse sentimento de vazio, você está com ele, né? Dois, Paulo disse que a disciplina de Deus não é tanto sobre o que escolhemos não fazer, mas, mas sobre o que escolhemos fazer. o que é que você escolhe fazer agora, seja disciplinado, a partir de hoje em dia você vai pôr um propósito no seu coração, eu vou fazer tal coisa, e aí você vai separar um tempo da sua semana, do seu dia para fazer esta coisa específica, começa com uma coisa só, uma mudança apenas por semana, por dia, e você vai ver o tanto que você vai crescer, o que é que você escolhe fazer? Faça uma lista das coisas, faça uma lista aí das coisas que você pode escolher ativamente fazer para Deus. Ok? Número 4, a disciplina começa na mente, para cada pensamento negativo ou palavra negativa que você pensar ou falar hoje, comprometa-se a doar um real para uma instituição de caridade da sua escolha. Começa assim, se eu ficar entretendo esse pensamento negativo, palavra, bocaria hoje em cima do que eu estou pensando, eu vou separar um real, e no final do mês você vai ver quanto de dinheiro que você está jogando fora, quanta coisa você está deixando aí na sua mente. E a última coisa, saia lá fora e caminhe, não é para você caminhar só no sentido de tirar o traseiro da cadeira e sair andando, mas é você correr, correr e percorrer a estrada para a qual Deus te chamou para viajar por ela. o que é que Deus está te chamando para fazer? Faça isso com humildade, com disciplina, quer dizer, disciplina é foco, é você fazer uma base constante, não aos pouquinhos, mas constantemente, derramando-se uns pelos outros, em atos de amor, em outras palavras, fazer pelas pessoas. lembra que o propósito de você ter sido criado é pelos outros, você só está aqui por causa de outras pessoas que precisam do seu dom, do seu talento. E olha, gente, é sério, nos fins dos dias nós já estamos aí, Jesus disse que toda árvore que nele não produzir fruto, ele vai cortar. tem pessoas que ficam afavoradas, falam, ai Silvana, e se eu morrer na pandemia? Eu falei, olha, se você não tiver certeza do seu propósito de vida, qualquer coisa pode vir de sem par. Por quê? Porque se você não sabe por que você está aqui, nem para quê, para que você vai, Deus vai ficar aí deixando a pessoa na terra, né? Vai sem par. Jesus deixou bem claro que toda árvore que nele não estiver produzindo fruto, o pai corta e lança fora. Em outras palavras, de repente está aqui enchendo sapo no mundo porque está passando em brancas nuvens, está despediçando o seu tempo e o tempo precioso de Deus, despediçando o seu talento, o seu dom, vai chegar uma hora que vai ser portado e lançado fora, mas a árvore que produz fruto, o Senhor dá uma limpada, poda, para que ela produza mais frutos. Você quer ter uma vida segura, você quer ter certeza do que virá pela frente? Trate de descobrir o seu propósito de vida. Porque é nisso aqui que nós vamos cair na sua autenticidade de vida. O propósito de vida está intimamente ligado com quem você é e o que é que você veio para fazer aqui no planeta. Amém? Então, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã que está aqui neste momento e clamo, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo à tona, descortinando o Senhor para este irmão, para esta irmã, os teus planos, o teu propósito e que a cada dia, nesta jornada aqui, de 40 dias, este irmão, e este irmão possam florescer na tua presença e conhecer mais e mais do seu verdadeiro eu e vir à tona, Senhor, deixar vir à tona das profundezas da sua alma, das profundezas do seu ser, que este irmão e esta irmã possam entrar nas profundezas do Espírito Santo e viver a vida que o Senhor desenhou para ele e para ela. Em nome de Jesus, eu oro. Eu oro também que o Senhor possa estar ensinando a este irmão e a este irmão a disciplina, Senhor, ensina a ser disciplinado para que ele, para que ela possa, Senhor, estar, ó Pai, contendo, Pai, no seu vaso de barro, está contendo a glória de Jesus e a tua glória em nós, ó Deus, para que nós possamos, para que ele possa, para que minha irmã possa, meu irmão possa ser a expressão da tua glória neste planeta e fazer, ó Deus, a tua boa obra enquanto é dia. Eu oro por ele, por ela hoje e em nome de Jesus, amém e amém. E se você já chegou até aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixa o seu joinha. E a gente se vê amanhã, até a próxima. e se inscreva no canal, até a próxima. E aí